E a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, deve analisar nesse próximo dia 22, quarta-feira, uma solicitação da indústria processadora de trigos e farinhas em relação à importação de trigo livre da TEC, a Tarifa de Exportação Comum, na qual os países que pertencem ao Mercosul não são taxados. A intenção é limitar até 750 mil toneladas. De acordo com a solicitação da indústria, o que deve acontecer é que, fora os períodos de entre safra, todo mundo vai ter que pagar imposto para entrar com trigo no Brasil. O prazo seria entre janeiro e abril, uma vez que é no mês de abril que o Estado de Minas Gerais já coloca trigo no mercado nacional. A entre safra, nos estados do sul do país, por exemplo, Paraná e Rio Grande do Sul, é entre janeiro e julho, portanto, onde está produzindo 90% de todo o trigo do país. Com essa atitude, caso seja aprovado, tirando a cota dos 750 mil toneladas e o período de entre safra, a importação de trigo de qualquer país, inclusive do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, vão pagar as taxas de importação, a tributação, como acontece quando se importa trigo do Canadá ou dos Estados Unidos.